A polícia prendeu uma suspeita de matar um homem no Largo da Ordem, em Curitiba. O Tiago Silva tem todos os detalhes. Conta, Tiago. Em agosto deste ano, um crime chamou a atenção da polícia. Bob Dylan, do Santos Nascimento, foi assassinado com uma facada no coração. O crime foi registrado na Travessa Nestor de Castro, ali no Largo da Ordem, atrás da Praça Tiradentes, cartão postal aqui de Curitiba. Durante a investigação, a polícia descobriu que o crime foi passional. Isso porque, no dia em que foi morto, o Bob Dylan acabou mexendo com uma moça. Essa mulher tem um relacionamento homoafetivo com uma outra mulher que seria a autora do crime. Não gostou a assassina do Bob Dylan ter mexido com a companheira dela. Imagens divulgadas pela polícia mostram o momento em que a assassina foge, escondendo a faca. Na última sexta-feira, ela foi presa durante uma operação aqui da DHPP e confessou o assassinato. Ela confessou a facada, disse que não tinha intenção da morte, embora tenha dado a facada. Ela disse que não tinha conhecimento de anatomia, que não imaginava que teria atingido o coração da vítima, né? A região do coração. Tanto é que a vítima morreu no local, alguns minutos depois, agonizando antes da morte. E ela fala realmente que houve essa briga antecessora, né? De alguns minutos antes. E ela entrou em vias de fato com a vítima. Brigaram, né? Devido aí a um assédio que foi rejeitado pela companheira da própria autora. Essa companheira também foi ouvida, confirmando a história da autora. Assediou, tem os meios legais pra se fazer isso. Você pode fazer uma denúncia na polícia por assédio sexual, entregar lá quem é a pessoa, trazer as características, fazer de verdade um boletim de ocorrência que é uma entrada formal na justiça. Agora, desculpa, quem dá um golpe de faca no peito de uma pessoa não quer que ela fique bem. Aí você não tem como negar, não conheço de anatomia, mas todo mundo sabe que um golpe de faca no peito, o que ele pode fazer é no mínimo trazer ferimentos graves. No mínimo, uma lesão corporal grave, se não matar. As pessoas não estão conversando mais, não estão resolvendo na diplomacia, da forma correta como tem que ser, e se a diplomacia não consegue, se busca a polícia. Estão resolvendo nas vias de fato. É o olho por olho, dente por dente, que só vai causando verdadeiras desgraças nesse país afora. Chega, né, gente? Vamos voltar de novo à ponderação, ao discernimento, ao equilíbrio. Seis horas e trinta e cinco minutos.